Depois de se tornar uma modalidade olímpica nos Jogos de Tóquio de 2020, a escalada indoor ganhou mais visibilidade. Praticado em ambiente fechado, o esporte é considerado mais seguro do que na versão ao ar livre. Uma boa opção para quem gosta de desafiar o corpo e a mente. A altura da parede intimida. São mais de 17 metros de altura, mas nem por isso as pessoas desistem. Afinal, os benefícios compensam. Hoje a escalada é considerada uma das modalidades mais completas do mundo. Porque nós trabalhamos resistência, coordenação, tensão corporal. Então fisicamente o escalador fica condicionado de uma forma completa. Na modalidade indoor, a escalada é feita em local fechado, com paredes de madeira ou concreto. O esporte é acessível a gente de todas as idades, com ou sem experiência. A escalada, apesar de que as pessoas que não conhecem, acham que é simplesmente subir. Mas não, mas nós temos objetivos. Então nós temos rotas com vários níveis de dificuldade. Desde o iniciante, que nunca escalou, até escaladores que visam profissionalmente. Então o desafio é esse, cada um no seu ritmo se desafiar. Então a evolução dentro da escalada, ela nunca para. O grau de dificuldade varia conforme o tamanho e o formato das agarras. Essas estruturas de apoio para pés e mãos. A distância entre elas também influencia. Uma aventura e tanto, mais que quem pratica garante. Vale a pena. As pessoas saem daqui super satisfeitas. Não só fisicamente, mas com a cabeça muito boa também.